É, oi, é, olá gente, aqui fala Rodrigo Geimers, e bom, eu vou fazer esse vídeo bem rápido, porque daqui a pouco já vou viajar, pois é, Rodrigo Geimers vai viajar pra cidade dele, e ninguém quer saber, e bom, vai começar mais o jogo da Supercopa dos Incridos, vou fazer na maior velocidade, porque hoje é dia de viagem, então vou fazer o mais rápido possível. Bom, teve um jogo que era Patrick e Gustavo, já é a semifinal já, da Supercopa, sejam bem-vindos à semifinal, ou seja, já foi decidido já o finalista, tudo aqui no grupo, tá ligado? Não, isso aqui não é ato de racismo, pelo amor de Deus. Bom, Gustavo contra Patrick, é, Patrick fez muita merda agora, bom, vamos lá, começamos com a primeira pergunta, aí eu mandei, quem tem a camisa verde? Patrick respondeu Rodrigo, e Gustavo Rodrigo, 1x1, ele parou pra o, pra o Luizito parar de falar aqui, quem tem mais força? O Patrick colocou ele mesmo, e o Gustavo também colocou Patrick, 2x1, vai logo, nossa, complete a frase, eu gosto de Tananã, sou o primo do Tananã, letra A, Patrick ou Rodrigo, letra B, Carlos ou Gustavo? Gustavo, esse nome é o Patrick e o Rodrigo, e o, e o, Patrick, Patrick e o Rodrigo, 2x2, quem é o espadachim? Rafael e, e os dois, os dois, os dois é o Rafael, né? Cadê? Doi, é, complete a frase, eu, Tananã, tenho a besta negra aí, Tananã, do, negócio do, aí, aí, Gustavo, 3x3, isso, aí, 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 pode falar, pode o Luizito parar de falar aqui, nossa, que é o vilão principal? Patrick, Francisco e Caraújo, 4x3, Francisco e Caraújo, próximo, quem tem mais, quem tem mais força por uma besta? Patrick e Patrick, oi? Peraí, deixa eu ver aqui, 5x4, próximo, quem é o mais sumido, mais forte? Rafael, Rafael, não, aí, infelizmente, o Gustavo errou, então, ficou 6x4, quem é o vilão com o rosto escondido? Os dois responderam o John, 7x4, essa pessoa já foi um youtuber, mas, caraújo, 5x4, Ah, aí, aqui, ó, descreva como é o John, Gustavo, esse modelo, ele tem máscara vermelha, Patrick usa uma máscara espiral e um manto da equipe dos haters, e Sharingan, personalidade idiota, 9x4, próxima, não, se o Patrick acertar e o Gustavo errar, o Patrick tá na final, Patrick, qual foi os primeiros a aparecer na turma do Rodrigo? Fino, Patrick, Guilherme e Rodrigo, não, 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 os dois, os dois erraram, arrabou para os dois, com 9x4, próximo, os dois erraram, é, qual é o mais burro? Guilherme e Rafael, os dois erraram de novo, 9x4, para fechar, já acabou, qual é o personagem principal, Rodrigo, Rodrigo e Patrick, Patrick na final, gente, Patrick está classificado para final da Supercopa dos inscritos, sim, gente, Patrick é finalista, está na final, agora, os adversários que sobram é Bolt e Roberto, os dois passaram nas quartas, e bom, por causa de pontos empatados, com a festa do Patrick, uma festa gigantesca, cara, você tá ligado, a Supercopa dos inscritos é um torneio enorme do canal, o cara chegou na final, tá ligado, desde a fase de grupos, tá aqui, e bom, esse foi o vídeo, beleza, só deu 3 minutinhos, mas, Patrick classificado para final, enfrenta o Gustavo, e classificado, e, infelizmente, é, agora, só tem Bolt e Roberto, né, então, esse foi o vídeo, um beijo, falou e tchau!